Olá, eu sou o Marcos, 15 anos, e moro aqui na favela da Rocinha. Olá, galera, como vocês estão vendo? Vou entrar na minha casa agora. Fico aqui olhando a sua linda vista, pra vocês dar uma olhada também, que eu gosto de ensinar. Aqui no dia 80 da Rocinha, já tive 54 jovens no prato, através da arte, a cultura. O som moderno do Rio é chamado baile funk, uma música criada na favela da cidade, usando samples de todo o mundo. Você pode ouvir essa música de duas maneiras. Você pode contar as samples e calcular o quanto esses crianças deveriam pagar às corporações americanas. Ou você pode marvel at a new art form being created, based on the universal language of Remix, in one of the poorest neighborhoods in the world. Agora vamos lá! As vezes as pessoas falam em funk, pensam em James Brown, em Michael Jackson, em qualquer outra coisa, e nunca em um funk carioca. Porque a música foi se transformando, porque ficou folnone. Não perdeu a Fusion e poder? Só que pela primeira zona de rosa? Prócula!